Cavalo, crioulo, orgulho, nossa bandeira e brasão Legenda feita de crina, alma de vento e tufão Quem não respeita um parceiro, de líder e de diversão Por certo, é um desalmado, que não merece este chão Muitos gaúchos sem calça, falam de doma e de pialo Sem titulão jinetes, mas mal conhecem cavalo Dão pau e risco de esfora, como se fosse um regalo E até botam freio em potro, vem antes de amar o cialo Inventam mitos campeiros, que ficam só no querer Matos rancos da crueldade, judio pelo prazer Se perdem freios de roubo, sem a intenção de perder Porque tomar é uma arte, misto, magia e saber Cavalo, crioulo, orgulho, nossa bandeira e brasão Legenda feita de crina, alma de vento e tufão Quem não respeita um parceiro, de líder e de diversão Por certo, é um desalmado, que não merece este chão Que conquistamos pelhando, a casco de redomão Pois são insanos sem alma, pra maltratar um irmão Pois são insanos sem alma, pra maltratar um irmão Permitam as pataguadas, de proece e valentia E quem rasga potro na espora, o pescoço até as viria Falsos campeiros urbanos, patrões da selvageria Mal sabem que sem cavalo, o gaúcho é uma utopia Onde há gaúcho a cavalo, onde há cavalo a gaúcho Um peso pago com as patas, outro queimando cartucho Um taura, outro é monarca, centro no cloro ou luxo Dois ancestrais do Rio Grande, que aguentam o repulso Cavalo, criou-lo, orgulho, nossa bandeira e brasão Legenda feita de crina, alma de vento e tufão Quem não respeita um parceiro, de líder e de diversão O deserto é um desalumado, que não merece este chão Que conquista nos espelhando, a casco de redomão Pois são insanos sem alma, pra maltratar um irmão Pois são insanos sem alma, pra maltratar um irmão Pois são insanos sem alma, pra maltratar um irmão Música 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 E aí